Na última reunião ordinária da Câmara do Recife, em 2021, a vereadora Liana Cirne relembrou as principais iniciativas desenvolvidas neste primeiro ano de mandato parlamentar. A vereadora também elogiou a produtividade do Legislativo Municipal. Tivemos recordes de produtividade e eu também quero, é claro, agradecer toda a equipe do meu gabinete que conseguiu, nesse ano legislativo, superar a casa de mil ações legislativas, mais de 540 proposições, requerimentos, mais de 40 projetos de lei, 29 audiências públicas, reuniões públicas, 25 blitz às comunidades, postos de saúde, escola, população em situação de rua, equipamentos públicos e culturais. A nossa, o nosso evento em celebração ao centenário do professor Paulo Freire, em que nós estivemos na reabertura para o público do Teatro do Parque, com a peça Paideia sobre a prisão e o exílio do professor Paulo Freire. Foram 442 emendas de legislação orçamentária, sendo 362 ao plano plurianual. Foram muitas conquistas, também derrotas, mas o melhor é ver que nós concluímos esse ano com um sentimento de dever cumprido e de muito mais a cumprir no ano que vem. Tchau! Tchau! Tchau!